Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT, ao prejudicar Pedro. O que foi? O carro caiu em cima do Jaime. Ernesto é desmascarado. Por que você não me atende? Quais são as novidades? Tô falando com você, Jaime. Pela própria aliada. O Jaime não vai te atender. Que pode se tornar inimiga. Você é um desgraçado. Eu vou te denunciar. Se abrir a boca, você também sai perdendo. Nesta quinta, 15 para 7, te dou a vida. Se abrir a boca, você também sai perdendo.